A intensificação das fiscalizações na Rua Paranaguá causou a reação dos donos de bares que foram verificados pela Guarda Municipal, pela Prefeitura e também pela PM. A alegação é que houve excesso, houve um rigor muito excessivo nas ações que, na opinião deles, deveriam se concentrar do lado de fora dos bares e ainda que a presença das forças de segurança está afugentando os clientes. A Brasel manifestou apoio às fiscalizações e reconhece que são necessárias, mas criticou o horário em que são realizadas. Para a entidade, a Vistoria da Vigilância Sanitária, por exemplo, deveria ser antes dos estabelecimentos abrirem. Porque no momento que os estabelecimentos estão abertos, existe uma manipulação de alimentos dentro das cozinhas, existe uma correria dos funcionários para conseguir atender o cliente da melhor forma. Então, muitas vezes, o fiscal pode chegar até um estabelecimento e encontrar uma panela fora do lugar, alguma gordura onde não deveria estar, mas tudo isso é sanado no final da noite. A Brasel estima que empresários do setor perderam de 30% a 50% do faturamento só no final de semana. A queixa é que o excesso de rigor na fiscalização tenha afugentado os clientes. O João é proprietário de um bar na Paranaguá há dois anos. Ele conta que foi visitado três vezes por agentes de fiscalização. Ele calcula que nos últimos 15 dias teve queda de 70% do faturamento. Os fiscais entraram, olharam, constataram, como não havia nada de regular, acabaram prosseguindo com outras fiscalizações. Mas a gente fica um pouquinho assim pelo jeito que foi feito. Igual a blitz intensa na rua, a gente acredita que para espantar esses maus frequentadores, apenas uma viatura e policiais ou a própria guarda patrulhando a rua a pé já seria o suficiente. O próprio presidente da Brasel, Leonardo Leão, teve o estabelecimento vistoriado na última sexta. O bar foi proibido de ter apresentações musicais e teve que retirar as caixas de som. Para o líder da entidade, falta clareza na legislação do município. Mais uma vez, a gente foi advertido porque não pode ter música ambiente, a gente não pode colocar um voz e violão. São coisas que dentro do Código de Postura do município e na portaria da SEMA é legalizado. Então existe esse conflito sim, a gente está sendo prejudicado e a gente apela para o Poder Executivo para que a gente consiga ter uma comunicação melhor e resolva todos os problemas. Para os donos de bares e restaurantes da Paranaguá, a fiscalização dentro dos estabelecimentos deveria ter caráter orientativo, enquanto do lado de fora deveria ser mais ostensiva, para evitar que as pessoas continuem consumindo bebidas alcoólicas nas calçadas e vias públicas e também causando a perturbação do sossego dos moradores da região. Então assim, a gente precisa tomar bastante cuidado para dividir a fiscalização de pessoas que estão nas ruas e a fiscalização dos bares e restaurantes. Tem que ser duas coisas diferentes. A gente concorda com a fiscalização realmente. Acabou espantando os clientes que não consomem nos bares, são os clientes que acabam fazendo arruaça e prejudicando muito a imagem dos bares aqui na Paranaguá. Em reunião realizada na Prefeitura nesta segunda, ficou decidido que as fiscalizações vão continuar na cidade e que poderão ser estendidas a outros locais conhecidos pela grande movimentação de pessoas. As ações serão realizadas na Rua Paranaguá diariamente com o apoio da Guarda Municipal de domingo à quinta-feira. Às sextas e sábados, serão realizadas ações integradas de fiscalização urbana às AIFOS. O secretário municipal de Defesa Social, Coronel Pedro Ramos, disse que tudo tem sido divulgado previamente pelo Poder Público. Nós não estamos escondendo informação da população. ...e atenção.